Associação do Barro Alto, olha aí, é disso aí, olha aí, olha aí como está ficando bonito, que beleza, Lagoa do Barro Alto, Ponto Turista, aqui do Barro Alto, a gente aqui, toma banho aqui debaixo dela, e esse ano a gente vai tomar muito banho, se Deus quiser, a turma todinha aqui do Barro Alto, menina organizada, olha aí, que beleza, aqui é o nosso ponto turista, aqui do Barro Alto, quando a lagoa está sangrando, está ficando bonito, você que me segue na minha página, Barro Alto Mundo Mil, Barro Alto tem de tudo, pelos grupos de WhatsApp, divulga, posta esse vídeo aí para os grupos de WhatsApp, pode mostrar, hoje é terça-feira, dia 23 de abril de 2024, Edmundo, repórter das águas, levando informações aqui do Sangador da Lagoa do Barro Alto para todo o Brasil e todo o Ceará.